2 de abril, versículo do dia Leitura no livro de Lucas, capítulo 23, versículo 34 E a palavra diz, contudo, Jesus dizia Pai, perdoe-lhes, porque não sabe o que faz Então, repartindo as vestes dele, lançaram sorte Amém e graças a Deus Antes de iniciarmos o nosso estudo e meditação Peço que você se inscreva em nosso canal no YouTube Ative o sininho, dê um like, comente, compartilhe É importante para a obra de Deus Siga-nos nas nossas redes sociais Facebook, Instagram, Twitter, Tumblr, WhatsApp, Telegram Deus tem uma grande novidade para a sua vida Sim, agora temos um canal podcast alimentando a fé O canal é exclusivo para aqueles que gostam de se deleitar profundamente na palavra de Deus Está aqui na descrição, dê um clique, vai lá, se inscrevam Ative o sininho, compartilhe, comente É importante para a obra de Deus Estamos também nas principais plataformas de mídias digitais Como, por exemplo, Anchor Está aqui na descrição, dê um clique Lá você terá uma lista Sim, uma lista na qual você terá acesso Alguns aplicativos que possivelmente estarão no seu smartphone ou smart TV Como, por exemplo, Google Podcast ou Spotify Deus está interessado na sua vida Amém e graças a Deus A justiça humana declara culpado aquele que desconhece as leis Mesmo alegando não conhecê-las Ao contrário do rigor da lei O Senhor Jesus, momentos antes da sua morte Intercedeu por aqueles que o mataram A postura intercessória assumida por Jesus Não é suficiente para nos provar Que o Nazareno desconhecesse suas próprias leis O que ela nos deve garantir É que Cristo, como autor da lei É o único que tem o poder de cumpri-la Absolutamente Quando substituiu o castigo pelo perdão Jesus instituiu o império da graça divina O amor de Deus é o único que Literalmente cobre uma multidão de pecados 1 Pedro 4,8 Ao receber Cristo crucificado Aprendemos pelo Espírito Santo Que nossa culpa foi eliminada E o justo juiz nos absorviu Preste atenção Você consegue lembrar-se neste momento De alguém que você não consegue imaginar Que vem um dia a tornar-se seguidor de Jesus Cristo Eu lhe desafio a começar a orar Pelo nome dessa pessoa Todas as pessoas estão ao alcance das mãos de Deus Jesus orou pelas pessoas que o crucificaram Você consegue orar por alguém que cometeu uma injustiça contra você? Olha, eu afirmo que é muito difícil Mas não é impossível Em um relato do evangelho Lemos que os dois criminosos que foram crucificados com Jesus Se juntaram à zombaria dos que assistiam tudo A versão da Bíblia o chama de ladrões Mas a palavra usada para descrever o tipo de criminoso que eram É uma palavra muito severa Aqueles homens provavelmente eram rebeldes ou assassinos Envolvidos em ataques contra Roma Por isso eles foram punidos de uma forma tão dura Os romanos queriam fazer de exemplo qualquer um Que desafiasse o poder do império Preste atenção mais uma vez Uma vez ouvi falar de um adolescente que estava bebendo E causou um acidente que matou a esposa Eu, filho de um homem O homem sabia que Deus queria que ele perdoasse o jovem Que causou o acidente E através de muita oração Ele foi capaz de deixar o amor de Deus fluir através dele Aquele homem sabia perdoar como Jesus Ele entendeu que esse jovem também havia se machucado E precisava de cura Quando as pessoas nos machucam Deveríamos aprender a ver O que as pessoas fizeram para si próprias Em vez de apenas olhar para o que elas nos causaram Porque as pessoas machucadas machucam pessoas Normalmente quando uma pessoa machuca outra pessoa Ela provavelmente está se machucando Pelo menos tanto quanto E como resultado está sofrendo É por isso que quando estava pendurado na cruz em agonia Jesus disse sobre seus assassinos Pai, perdoe-lhes Pois não sabe o que estão fazendo Isto é um perdão incrível Deixe que isso inspire você hoje A partir de agora Todos nós precisamos procurar perdoar Como Jesus Voltando aos dois criminosos Aqueles dois criminosos Ouviram e viram tudo E provavelmente fizeram tudo aquilo Mas quando eles Ouviram sair da boca de Jesus Pai, perdoe-lhes E naquele momento Um daqueles duros criminosos Acreditou em Jesus Ele nunca havia visto nada daquele tipo antes Pense em tudo aquilo A que o criminoso havia sido exposto durante sua vida O que levou ao lugar onde estava Morrendo por pecado e crime Ainda assim Ouvi alguém que foi tratado ainda pior do que ele Que foi torturado e espancado Além de ser crucificado Orar pelos seus inimigos Fez com que este homem acreditasse Ele se virou para Jesus e falou Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino Lucas 23, versículo 42 Nenhuma pessoa está além das orações Quem precisa de suas orações no dia de hoje Hein? Pensa nisso A palavra de hoje foi semeada em corações quebrantados Para a honra e a glória do Senhor Receba este alimento diário Não hesite, compartilhe Deus está interessado na sua dor Oremos Pai amado, bendito Senhor meu Deus e meu Pai Ficamos sóbrios com essa imagem do sofrimento de Cristo em nosso favor Reconhecemos sua ira contra os pecadores Senhor Deus Ensina-nos o verdadeiro peso do pecado Para que possamos compreender melhor O significado da graça Não nos abandone Senhor Pedimos isso no dia de hoje Senhor Quando as pessoas me machucarem Me ajude a ver além da minha própria dor E ver a dor delas Ajuda-me a amar e perdoar como Jesus Perdoou no dia de sua crucificação Quem sou eu para lutar contra Apenas um pecador errante Buscando todos os dias Reconhecer os erros E buscar o melhor Pedindo sabedoria a ti Toda honra e toda glória Seja dada a tu Jesus A ti Jesus Amém E graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Receba esta palavra de vida para a sua vida Deus te abençoe Amém 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 Legenda Adriana Zanotto